Música Ia ser um Natal muito pobrezinho mesmo, né? A gente não ia ter bastante, tipo, alimento, bastante coisa pra passar com meus filhos, né? Mas como vocês estão doando essa cesta aqui, pra nós vai ser um Natal muito bonito e muito abençoado. Pra mim vai ser bom, assim, muito obrigado por vocês, porque eu tava precisando mesmo. E assim, eu não gosto de ver, né, as crianças pedindo as coisas e a gente não ter de onde dar. Música A caravana da boa vontade chegou na cidade Santa Maria, na Boca do Monte, cidade central no Rio Grande do Sul. A Legião da Boa Vontade, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município, realiza hoje a entrega das cestas de alimentos para centenas de famílias que mais precisam. Música Por essa boa vontade que vocês tiveram de fazer essa doação pra nós, né? Eu agradeço, muito obrigado. Tô bem feliz. Bah, é um prato de comida, né, com nossos filhos, né? Imagina um filho teu, assim, pedir uma comida, assim, e tu não ter. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Música Música